Música O capotamento aconteceu na noite de sábado no trecho do perímetro urbano na BR-364. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, o carro seguia sentido Cuiabá, quando o condutor do veículo perdeu o controle da direção, vindo a capotar por várias vezes. O motorista do veículo foi identificado como Cleverson Rodrigues, de 19 anos. Ele, que após o acidente, fugiu do local. Com o impacto, o passageiro Jefferson do Santos Melo, de 22 anos, foi lançado para fora do veículo. O SAMU esteve no local na tentativa de dar os primeiros socorros à vítima, mas o jovem já estava morto. Fomos informados desse triste acidente. Aqui, pelo visto, o rapaz vinha no sentido crescente aqui da Rodovia 364, perdeu o controle do seu veículo e veio a capotar e ser jetado mesmo. Provavelmente estava sem o cinto de segurança e está aí, falecido em cima da pista. Ele estava sozinho no veículo? Então, isso nós estamos tentando averiguar agora. Algumas pessoas informaram que havia outra pessoa dentro do interior do veículo, mas não conseguimos localizar e precisamos de mais informações para dar essa resposta concreta. Testemunhas que estavam próximo ao local relatam o momento do acidente. O condutor do veículo, ele vinha em alta velocidade, pelo barulho do carro, com o barulho do motor muito alto. Pelo fato de que são avenidas que não tem muita sinalização, acontece esse tipo de acidente. E o condutor também exagerou um pouco por causa da velocidade. E o condutor também exagerou um pouco por causa da velocidade.